Um espaço vago entre as avenidas Anhanguera e Perimetral, no setor Coimbra, sem nenhuma atração. O local vai ser revitalizado e será a nova praça da região. O Delmir mora aqui há 12 anos. Ele gostou da novidade. A gente anda muito de bicicleta, né? Então, tendo aqui o espaço com área de caminhada, uma ciclovia, não podendo esquecer, vamos aproveitar, né? Uma ciclovia. Vai ser muito bom. Ao som de muita música, foi lançado o projeto de construção da Praça Jeová Bailão, uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e a Faculdade Unida de Campinas, a Unicampus. No momento, aqui tem apenas gramas, poucas árvores e bancos de cimento como esse. Mas essa realidade vai mudar. Em breve, aqui mesmo, vai ter uma quadra poliesportiva, uma pista de caminhada, novas árvores e o melhor, tudo com acessibilidade, não só para quem mora, trabalha ou passeia por aqui, mas também para os novos alunos da faculdade que está sendo construída, bem aqui ao lado. É uma universidade privada a contribuir com a Prefeitura no embelezamento da cidade, consequentemente, em melhores condições de vida. Estamos revitalizando essa praça, entregando também para a sociedade goianiense, para os alunos da Faculdade Unicampus, esse grande projeto, um projeto bonito, um projeto ousado para a população usufruir. O João Nildo mora perto das obras e também está feliz. A praça vai dar outro clima à região. Quanto mais benefício aqui para nós, é melhor, né? Porque isso aqui estava abandonado mesmo, né? Então, a praça aqui vai ficar muito bom.